Com notícias do Vale do Mucuri, fala agora da operação Machine, realizada em Nanuque, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atuava na cidade desde 2021. O grupo criminoso era composto por vereadores e dirigentes da Secretaria de Obras da Prefeitura. Segundo as investigações, eles seriam envolvidos em crimes de corrupção ativa e passiva, peculato, falsidades documental e ideológica. O Miguel Brás está de volta com detalhes desse caso, Miguel. Inclusive tem um delegado falando desse caso e também o presidente do Legislativo. Pois bem, Saulo, de acordo com a Polícia Civil, alguns empresários da região ligados a essa rede criminosa eram os beneficiados. Isso porque alguns envolvidos faziam o desvio de alguns procedimentos licitatórios, utilizando outras pessoas conhecidas como laranjas. As investigações começaram há um ano. Ainda de acordo com a Polícia Civil, os vereadores envolvidos, neste caso, foram afastados das funções por pelo menos três meses. De acordo com o delegado que está à frente das investigações, o Luiz Bernardo, o rombo no Tesouro Público Municipal ultrapassa os quatro milhões de reais. E é ele quem vai dar outros detalhes das investigações. As investigações que correm há cerca de um ano, elas revelaram a atuação de um grupo criminoso. Esse grupo era composto por vereadores, por determinado dirigente de uma secretaria específica da Prefeitura de Nanuque, Secretaria de Obras, que acabavam por direcionar procedimentos licitatórios para que empresário, sob o nome de outros indivíduos conceitualmente conhecidos como laranjas, já que esse empresário originário não poderia contratar com o poder público, em virtude de impedimento, por ele ser filho de um vereador. Ele acabava arrumando indivíduos, ter postos às pessoas, com as quais ele fazia o contrato com a Prefeitura de locação de maquinário pesado, além de ganhar inúmeras outras licitações de obras públicas. As investigações revelaram que as horas dessas máquinas, elas eram superfaturadas, no sentido de que muitas vezes as máquinas sequer trabalhavam por estarem quebradas e era cobrado um valor exorbitante na quantidade de horas que aquelas máquinas trabalhavam. Havia, em virtude de todos os integrantes do grupo, um arranjo para que essas horas fossem adulteradas, não correspondendo à verdade das horas que foram trabalhadas, e todos acabavam se beneficiando com o pagamento em dinheiro. As investigações, elas demonstram que houve o prejuízo ao erário público, em período de atuação da organização criminosa, num montante de 4 milhões e 600 mil. Pois bem, Saulo, dentre os vereadores afastados está o presidente da Câmara, o Frank Albert Garcia. A gente também tem o depoimento dele. Vamos acompanhar. Houve também uma denúncia que o presidente da Câmara, no caso eu, estaria usando da minha influência como presidente da Câmara para alguma vantagem para esse ex-vereador e o atual vereador. De forma nenhuma, alguma vez eu fiz isso, são relações políticas que eu tenho na Câmara Municipal com todos os vereadores. Vale lembrar que eu sou vereador a partir do ano de 2021 e me tornei presidente a partir do ano de 2023. E as outras denúncias são bem antes de eu ser vereador e, inclusive, algumas delas são do ano de 2020, o qual eu trabalhava na cidade de Águas Formosas como policial militar. Então, eu tenho plenamente fé e crença no Ministério Público, no Poder Judiciário, que eles irão analisar as provas e decidirão o mais correto possível. As outras pessoas envolvidas, eu não posso dar nenhuma declaração porque são coisas individuais e cada conduta é individualizada. Mas é o que eu quero deixar aqui para a população. A Câmara Municipal da NUC está aberta para qualquer tipo de investigação. Saulo, de acordo com a Polícia Civil, se ficar comprovada a participação dos investigados, eles poderão responder por corrupção ativa e passiva, peculato, falsidades documental e ideológica. As investigações continuam. Eu volto com você. E aí Obrigado.